Mãe! 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 Mãe, se liga, tá vendo o Guilherme ali? Tá, tô vendo, o que que tem? Então, se ele vem falar com você, não responde. Vamos fingir que ele tá invisível. Nossa, qual será que vai ser a reação dele? Oi! 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 Como cê tá? Ué! E responde, para de gracinha. Ai, ai, ai. Ninguém de mim nem desvia. Isso. É algum tipo de piadinha. Comigo compensa, se quiser. Olha, se quiser. Só para de me ignorar. Eu comecei a entender. O que foi acontecer? Ninguém consegue me enxergar. No ano 2022, magia em mim alguém pôs. Não sei por quanto tempo, vou ficar assim, não aguento. Até imitei uma foca, mesmo assim ninguém se toca. Juro que eu fiz gracinha, pra ver se é piadinha. Então só resta chorar. Tô me esforçando à toa. Isso eu não mereço, sou uma pessoa boa. E nunca mais eu vou voltar. Essa vida é o que resta. Já vou até me conformar. Agora eu vou chorar. Eee, deu pra trolar. Ele tá chorando igual uma criancinha. Quando souber vai te matar. Mano, olha como caiu na piadinha. Mano, vamos filmar o mané. Zoar o mané. E só não pode desconfiar. Ele vai culpar você. Não tem o que fazer. Eu te via imaginar. Eita, tudo bem. Peraí, sai da minha frente. A gente se arrepende. Ele começou a se irritar. E de repente, correu independente. De quem tava na frente. Tudo só para ir se vingar. Então começaram a gritar. Virou outra pessoa. Geral se arrepende de trolar. Ele à toa. Ele conseguiu alcançar. Deu soco, depois tapar. Começou a esmurrar. Queria te perguntar. Quero saber. Ei, desculpa tá. Se eu soubesse era sem piadinha. Trouxe água pra te tratar. Tu molhou a minha cara todinha. Já cansei de apanhar. Ai meu pé. Eu fui o Zé Mané. Nunca mais eu vou te zoar. A gente devia saber. Que isso ia acontecer. Não tinha mais o que esperar. Ei. Oi. Money is the number one. Uau. Oi. Ah não, vai de novo. Eu esqueci de fazer a expressão. 1, 2, 3 e? Ah, eu olhei pra câmera. Não é pra olhar pra câmera. Vai de novo. Misericórdia, senhor. 1, 2, 3 e? Eu devia ir mais... Ah, você já assusta uma quando eu soltar o primeiro. Eu devia. Já assusta. Acho que é uma grande uma merda. Não. Acho que tem que se jogar mais pra cima. Você não se jogou pra cima. Não, mas fica alguém aqui. Eu me maço? Ah, mas dá pra você jogar pra cima. Eu já fiz isso. É, mas acho que eu fiz mesmo. Eu não sei.